Tô aqui novamente aqui pra falar pra vocês como foi ser tricampeão mundial. Então, qual é o peso do título mundial no skate atual? É que o título é bom pra mim, para o Brasil e para o mundo. A diferença de 2012 para o de 2013 foi que eu fui o primeiro brasileiro a conquistar o título de tricampeão mundial. Já que eu fui tri, o meu objetivo agora é a evolução sempre. Tchau. 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 Tchau.